Mattiello morreu por complicações da Covid-19, às 10 horas da noite da quinta-feira, dia 17 de dezembro. Ao todo, Mattiello teve três internações nos últimos dias, a primeira delas ainda para curar da Covid-19. As duas, na sequência, foram em função das complicações da doença, especialmente nos pulmões. Ele teve uma pneumonia. Na última internação, ele teve problemas renais, foi entubado, foi para a CTI, não resistiu. O velório foi realizado na funerária PASC durante pouco tempo, primeiro restrito aos familiares, durante uma hora, e depois para os profissionais da rede Selenauta, muitos com convivência de mais de 30 anos. Frei Neuri Heinrich conduziu a cerimônia religiosa, levando palavras de conforto aos familiares e amigos. Às nove e meia da manhã, seu corpo foi levado para Francisco Beltrão, onde foi cremado. Aos colegas fica a saudade e o bom exemplo de Nelson Pedro Mattiello, formador de profissionais especialmente para o esporte. A gente fica contente com o que ele deixou, com o que ele ensinou, com o que ele compartilhou. Soube observar algumas situações, me dá uma oportunidade também para trabalhar na equipe. E, assim, tantos e tantos colegas que tiveram a mesma situação, a oportunidade para poder trabalhar, os ensinamentos. Ele deixa, assim, um legado de uma persistência em tudo que ele acabou atuando na comunicação, jornalismo, programas, no esporte. A palavra de um menino que ouvia o Mattiello no rádio, que tinha um sonho em trabalhar com comunicação, e o Mattiello deu essa oportunidade no rádio e depois na televisão. E, assim como eu, quantos outros ele criou, né? Então, assim, a gente perde muito do contexto da comunicação, da essência da rádio Selenauta, da comunicação esportiva no sudoeste com a partida do Mattiello. Meu pai escutava todos os jogos narrados pelo Mattiello e o sonho do meu pai era trabalhar em rádio, né? Sempre foi um apaixonado por rádio. E eu cresci escutando rádio e um dia almejava, né, trabalhar também. Quando eu tive a oportunidade de entrar na rádio, como sonoplasta, a pessoa que eu conversei na rádio foi o Mattiello, pra entrar na rádio. O Mattiello e o Moraes. Depois de dois anos e pouco que eu tava lá, o Mattiello gostando, assim, criando os piaços, como ele sempre disse, ele me deu a oportunidade, no ano de 2005, de fazer algumas reportagens, matéria. Então, vamos dizer assim, hoje, quase 18 anos de rádio, tudo que a gente tem, assim, o que eu tenho de história de rádio, derramou o Mattiello, né? Pra mim, representou antes o ouvir o Mattiello, né? E depois, daí, esses últimos quatro anos, por uma oportunidade de conviver nesse meio. E fica aí a marca, né, do Mattiello e todos os ensinamentos. É um privilégio ter convivido com ele por muitos anos. Aí, eu ajudo sempre por lá, sempre otimista, sempre parceiro, Frei Nelson, inclusive. Nós que somos mais os antigos, tu precisava de um amigo e um conselho. Era Frei Nelson, depois Mattiello. Aí, eu tive o prazer, então, de conviver com ele, esse excelente profissional. Sou honrado por ter feito parte da equipe esportiva, por tudo que ele nos deu ao longo de sua participação aqui na rede. E só tenho, é claro, que agradecer e também desejar todos os meus sentimentos aos familiares. Perder o Mattiello é perder uma boa parte da história da Rede Selenauta, Seja enquanto pessoa, seja enquanto alguém que vivia o esporte, como ninguém. Mas o nosso compromisso é deixar ele imortalizado naquilo que ele foi, naquilo que ele fez. Nós também vamos deixar ele imortalizado, dando o nome da sala onde ele trabalhava, como a sala Mattiello. Porque ele vai continuar dentro da nossa história, naquilo que ele fez, e tudo aquilo que ele representa para cada um dos colaboradores da Rede Selenauta. Obrigado. 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 Obrigado.